O que coqueira é tão alta, o que ninguém pode alcançar, o que coqueira é tão alta, o que ninguém pode alcançar, o que coqueira é tão alta, o que ninguém pode alcançar, o que coqueira é tão alta, o que ninguém pode alcançar, o que coqueira é tão alta, o que coqueira é tão alta, o que ninguém pode alcançar, o que coqueira é tão alta, O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais Que coqueira tão alta Que ninguém pode alcançar Que coqueira tão alta Que ninguém pode alcançar O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O corpo que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O que coqueira tão alta Que ninguém pode alcançar O que coqueira tão alta O que ninguém pode alcançar O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O que coqueira tão alta O pata, sua forma é demais O que coqueira tão alta O que ninguém pode alcançar O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O que é bom ninguém acha O pata, sua forma é demais O pata, sua forma é demais Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Não me laça, cobra, não me laça, cobra Eu venho no banzeiro do mar Eu tava na beira do poço Cobrinha verde, ela queria me laçar Cobrinha verde, ela queria me laçar Eu venho no banzeiro do mar Cobrinha verde, ela queria me laçar Eu não me laço a cor, não me laço a cor, pra eu ver no bandeiro do mar. Eu não me laço a cor, não me laço a cor, eu ver no bandeiro do mar. Eu tava na beira azul, essa cor era que ia me laçar. Eu tava na beira azul, a minha vez ela queira me laçar. Eu não me laço a cor, não me laço a cor, eu ver no bandeiro do mar. Eu não me laço a cor, não me laço a cor, eu ver no bandeiro do mar. Mensageiro, mensageiro, vai levar minha mensagem. Mensageiro, mensageiro, vai levar minha mensagem. Tu vai dizer pro rei do mar que o meu barco vai passar. E que eu vou sentado na proa, empurrando meu mará. Vai dizer pro rei do mar que o meu barco vai passar. E que eu vou sentado na proa, empurrando meu mará. Mensageiro, 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 vai levar minha mensagem. Mensageiro, 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 mensageiro. Tu vai levar minha mensagem. Mensageiro, 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 mens E o meu barco vai passar E eu vou sentado na proa Emporrando meu ar Mensagem, mensagem O ala é uma minha mensagem O ala é uma minha mensagem Vai dizer pro rei do mar Que o meu barco vai passar E eu vou sentado na proa Emporrando meu ar Tu vai dizer pro rei do mar Que o meu barco vai passar E eu vou sentado na proa Emporrando meu ar E eu vou sentado na proa E eu vou sentado na proa E eu vou sentado na proa Deixa eu pegar E eu vou sentado no ar Quero ver